É só mano preparado, pronto pra ganhar o mundo Faculdade em vida louca, diploma de vagabundo Na favela traficante, no asfalto assaltante Já conquistamos o ouro, a prata e o diamante Aqui não tem aventureiro bonde, é missão cumprida Nós é homem, não é gato, pra achar que tem sete vidas Cada um sabe a responsa e o porte que tem na mão Não temos peito de aço, mas Jesus no coração Porque nós trava, nós destrava, nós monta, nós de monta Não voltou de ré na bala, vai voltar de ré na bomba Nós desfruta do poder, com arsenal muito invocado Só fuzil 2010, tudo personalizado Tem luneta, baioneta e os pente adaptado Cada bico com adesivo, com a sigla do soldado Quando nós tá no lazer, as piranha nós não rejeita Que o crime com a putaria, é a mistura perfeita É o poeta do crime, humildemente mandando esse papo No morro da chatuba, é o crime organizado Um império é aqui, aqui se encontra o poder Poder, poder, não acredita, então vem ver Comando vermelho, chatuba é o QG Esse é o ponde do Faustão, MK e o FB Um império é aqui, aqui se encontra o poder Poder, poder, não acredita, então vem ver Comando vermelho, chatuba é o QG Esse é o ponde do Faustão, MK e o FB